Uma oportunidade para conhecer de perto o caça Gripen, comprado pela Força Aérea Brasileira da Suécia. Um modelo tamanho real da aeronave está exposto na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Ainda este ano, engenheiros brasileiros vão até a Suécia para conhecer a tecnologia dos novos caças. As aeronaves começam a chegar no Brasil a partir de 2019. Estão sendo comprados 36 caças no valor de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Nessa quarta-feira, quem passou pela esplanada dos ministérios aqui em Brasília pôde ver de perto uma maquete em tamanho real da aeronave. Apesar de ser apenas uma réplica, já dá para ter uma noção da tecnologia envolvida nessa aeronave, principalmente quando a gente entra nela. Aqui no painel, o piloto consegue avistar uma aeronave inimiga a 30 quilômetros de distância. E a velocidade do avião pode ultrapassar os 2.400 quilômetros por hora. Isso é duas vezes mais rápido do que a velocidade do som. O GRIP tem ainda um radar com zoom capaz de visualizar uma pessoa caminhando na rua ou um prédio a ser atacado com caça a 10 mil metros de altitude. Tem também sensores de guerra eletrônica, que além de captar a presença de outros aviões, conseguem identificá-los. Eles têm uma capacidade muito grande de armamento. A tecnologia embarcada é algo de ponta. E tecnologia hoje é muito importante, porque o piloto, a pilotagem da aeronave em si é um fator. Mas junto a isso, você precisa da tecnologia que dá subsídios para o piloto tomar a decisão. E isso tudo com vistas à defesa do país. O grande diferencial na escolha do modelo sueco foi a previsão de transferência de tecnologia, que vai permitir que o Brasil produza seu próprio caça e faça modificações no GRIPEN. O Brasil não quer ser um mero comprador de armamento. O Brasil quer ser também um produtor, um desenvolvedor de tecnologia. Esse equipamento aqui a gente já pode se orgulhar que o painel dele é um painel produzido por uma empresa brasileira, a AEL do Rio Grande do Sul, que tem uma parceria com tecnologia israelense. Já em agosto, vão ser enviados 250 engenheiros à Suécia para treinamento e conhecimento de tecnologia dos novos caças. O conhecimento que é recebido no exterior, ele se alastra, vamos dizer assim, dentro do nosso país. Obviamente que um engenheiro que tem um determinado domínio, ele vai passar para os outros quando estiver trabalhando na linha de montagem de uma fábrica, como de aviação, ou dentro de um laboratório de desenvolvimento, dentro da aérea eletrônica. Legenda Adriana Zanotto